Você tem dificuldades com a pronúncia das vogais com trema em alemão? Então, esse vídeo é perfeito para você. Olá, alunos e alunas, e bem-vindos no nosso curso de alemão. Neste vídeo, vamos aprender como pronunciar as vogais com trema E, U, U em alemão corretamente. Aperta o link embaixo do vídeo se você quer fazer parte do nosso curso de alemão online. E agora, vamos lá! Los geht's! Tá bom, gente. Vamos começar com o A tremado. O A tremado, em alemão, tem um som que é parecido do E em português. O som dele é E. Então, é uma vogal bem aberta. Por exemplo, a médica é die Ärzten. Ou, o urso seria der Bär. E a bebida seria das Getränk. Aqui, eu sempre falo para os meus alunos que vocês podem imaginar uma ovelha, que faz MÊ. Só que você vai cortar esse M no início, e o que vai sobrar é o É. Então, aqui, você deve abrir a boca bastante, tá? O som é É. Erzten. Bär. Getränk. Tá bom. Vamos dar uma olhada no A normal e no A tremado para ver qual é a diferença da pronúncia. Quando você tem, por exemplo, a palavra maçã em alemão, no singular é a der Apfel. Der Apfel. No plural, esse A vira um A tremado. Então, a pronúncia do Apfel vira Epfel. Ok? Porque o A normal é der Apfel. E o A tremado, die Äpfel. Der Apfel. Die Äpfel. Ou, por exemplo, o médico em alemão é der Arzt. Der Arzt. Mas, no caso feminino, o A vira um A tremado. A médica seria die Ärzten. Die Ärzten. Veja bem a diferença do som. Der Arzt é o A normal. E o A tremado, die Ärzten. Die Ärzten. O mesmo acontece com o advogado. Em alemão, o advogado é der Anwalt. Der Anwalt. E, no caso feminino, seria die Ärzten. Die Ärzten. Tá bom? Der Anwalt. Die Ärzten. Tá bom. Agora, vamos dar uma olhada no O tremado. O som do O tremado é um som entre O e É. Aqui, você deve fazer biquinho e falar E para pronunciar o O tremado corretamente. Tá bom? Faz isso junto comigo. Faz biquinho e falar E. Assim, a pronúncia vira Ö. 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 Por exemplo, o óleo, em alemão, seria das Öl. Das Öl. E a colher, seria der Löffel. Der Löffel. O verbo escutar, em alemão, é hören. Hören. Ok. Vamos dar uma olhada na diferença do O normal e o outro emado. O buraco, por exemplo, no singular, seria das Loch. Das Loch. E, no plural, o O vira um outro emado. Die Dörfer. Die Dörfer. E, no plural, o O vira um outro emado. Die Dörfer. Die Dörfer. Die Dörfer. Tá bom. Agora, vamos dar uma olhada no U tremado. Aqui, o som do U tremado é bem parecido do O tremado. Para pronunciar o U tremado corretamente, você deve fazer biquinho e falar I, tá bom? O U tremado foi biquinho e falar I, o U tremado é biquinho e falar I, tá bom? Então, você vai fechar a boca um pouquinho mais e levantar os lábios um pouquinho mais. Assim, o som vira U. Por exemplo, a porta seria Die Dör. Die Dör. O exercício é Die Übung. Die Übung. E o exame seria Die Prüfung. Die Prüfung. Tá bom. Vamos dar uma olhada no U normal e no U tremado. Das Buch, em alemão, é o livro, tá? Das Buch. No plural, o U vira um U tremado. Assim, a pronúncia vira Die Bücher. O mesmo acontece com a toalha. No singular, em alemão, a gente vai dizer Das Handtuch. E no plural, Die Handtücher. Maravilhoso, gente! Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprender como pronunciar as vogais com trema em alemão corretamente. Se você tem dificuldades com a pronúncia das outras letras ou palavras em alemão, aqui vai ter um vídeo que pode ajudar você. E se você quer fazer parte do nosso curso de alemão online, clique no link embaixo do vídeo. Até o próximo vídeo. Seu irmão alemão. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen. Tchau, tchau.